Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A única coisa que eu reclamo aqui na feira, você vê, é isso aqui, é um pedacinho só, é um dando porrada no outro, é que poderia chegar mais um pouco para lá. A única coisa que eu reclamo aqui na feira é isso, você não pode se movimentar direito na feira, entendeu? Mas aqui é muito bom e gostoso, eu gosto, eu gosto muito da feira. Irmão é dois, irmão é dois! Olha só que beleza, hein, moça! Olha, paguei três contas dessa culpa aqui. Estou vendendo hoje, a três contas, não estou ganhando nada, estou perdendo tudo dela, entendeu? Mas o importante é que eu tiver o freguês para toda semana. Eu freguei toda semana, tu pede dinheiro, mas por semana tu dá o freguês, né? Se não correr preço, tu quebra. Tem que correr preço, boa vontade, dá alface vinte e conto, a vez dá dez, a vez dá cinco. Se não fosse a nossa população, não existia feira no Rio de Janeiro, não existia feira, nem em São Paulo não existia, por isso que está acabando a feira do Rio de Janeiro, a feira está se acabando por causa disso. É artefute, sacolão artefute, mercado, está esculachando em feirantes. Eles são fortes, são fortes. Eles pegam lá de Terezópolis, de caminhão, de caminhão, e nós pegamos isso aqui, um de unha, para ganhar o negócio da gente. Aí nós estamos perdendo já para eles aí, estamos já perdendo. E nós, que faz a roca de Deus, é nós, que faz a roca de Deus, é nós, que faz a roca de Deus, é nós.